Papai, eu não quero que você fique aqui, eu não gosto. Fala com a sua mãe, diga que amo ela. Voltar ao passado? Eu acredito que ele tá arrependido, tia. Vou investir no futuro. Como eu gostaria de ver vocês dois juntos, antes de Deus me chamar pro lado dele. Eu não consigo parar de pensar naquele beijo que a gente deu. Aquilo foi um erro. Eu erraria com você por toda a minha vida. Nesta segunda, seis e meia da tarde, minha fortuna é te amar.